E você sabe aí de casa a importância do leite materno para o desenvolvimento dos bebês, né? Mas você sabe também que não são todas as mamães que conseguem amamentar os filhos. Por isso, o Banco de Leite da Maternidade Nascer Cidadão aqui de Goiânia está precisando de doadoras. Bianca recebe as últimas instruções antes de receber alta da maternidade. Ela teve o Igor na Nascer Cidadão que mantém um banco de leite coordenado pelo pediatra Sebastião Leite. As mulheres que vivenciam isso, elas sabem o que a gente chama de período sensitivo. É o período onde o neném nasce, ela tem necessidade de ter certeza de que tudo está bem. Ela precisa saber se o neném dela está bem. E um bem é ficar caladinha, é ficar mamando, acomodado no colo. Quando acontece isso, ela faz uma liberação grande de ostocina. Aí dá conforto, dá relaxamento e o leite desce. Aí é tudo perfeito. E quando não é isso perfeito, que nem sempre é, tem dificuldade e a gente está aí para ajudar. Além das instruções sobre amamentação, o Banco de Leite também recruta voluntárias para serem doadoras. O leite é buscado em casa e quando chega na maternidade, passa pelas mãos da Rosemary, nutricionista responsável pela pasteurização e inspeção de qualidade, antes dele ser distribuído para as maternidades municipais. Então a gente faz avaliação visual do leite para saber se está em uma embalagem correta, que tem que ser o frasco de vidro com tampa de plástico, se não tem nenhuma sujidade, o odor do leite, se está característico, se está normal ou se não tem nenhum odor estranho. E os exames de acidez, crematócrito, a gente coleta amostras do leite, faz a avaliação para saber se a acidez está até entre oito, que é o parâmetro de referência. O estoque do Banco está baixo, por isso, novas doadoras são importantes para garantir o fornecimento aos bebês que precisam do leite. Hoje nós servimos muito a rede pública, então vai para a dona Iris, vai para a maternidade Célia Câmara, mas qualquer maternidade, qualquer unidade, UTI, qualquer hospital que precise e tem indicação de usar o leite humano, ele pode solicitar o banco de leite. Nós temos pouca solicitação da rede privada, mas da rede pública nós conseguimos servir quase que completamente, mas realmente nós precisamos muito de doadora, porque cada dia nascem mais crianças, mais potencial de nascer prematura e com necessidade do leite. A Bianca já pensa em se tornar doadora. Eu acho muito importante a alimentação, o leite materno é algo muito importante para o bebê, para a saúde dele. Se é uma mãe que pode ajudar doando um pouco de leite, é só ligar no Banco de Leite Humano da Maternidade Nascer Cidadão. Anota aí o telefone, é o 623298-1214. O banco de leite funciona todos os dias das 8 da manhã às 5 da tarde. Não é preciso agendar e como a gente viu na reportagem da Camila, depois de tudo, toda passada pela triagem, eles buscam o leite na sua casa. Então você pode ajudar essas mamães que não estão conseguindo passar por esse momento aí de amamentação. E aí E aí E aí